Música Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é como controlar as finanças e investir no condomínio. Não é fácil, é um dilema. Os nossos convidados de hoje, dois síndicos cinco estrelas, Marcos Oliveira, seja muito bem-vindo ao programa, Marcos. Obrigado, Ricardo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Um tema bem relevante aqui que a gente vai falar. Eu que agradeço, com certeza bem relevante. E Renato Retz, seja muito bem-vindo ao programa, Renato. Prazer estar aqui com você, Ricardo. E realmente é um tema que todos os síndicos têm que estar com ele bem ciente. O prazer é meu. Renato, vou começar com você aqui. Controlar a finança já é um desafio do síndico. Ainda mais em momentos conturbados economicamente, que nós já vivíamos, né? Vivemos anteriormente. A gente teve uma crise, estávamos saindo de uma crise, né? A gente teve um impeachment no nosso país. A gente teve algumas complicações, não vou entrar em detalhes. A gente chegou a bater 14 milhões de desempregados, né? Estava diminuindo, a gente estava em 12 e alguma coisa, fora outros problemas. Estávamos nos recuperando e provavelmente entraremos numa outra crise aí, que não temos os números bem ainda detalhados, mas já falam até 10 novos milhões de desempregados, batendo 22, 23, algo recorde no Brasil. E aí você tem que controlar as finanças, que é uma pressão muito forte dos seus sócios, né? Ou dos seus chefes, quando a gente é síndico profissional, entre aspas. Tem que investir no condomínio, senão o condomínio também perde esse valor. Como resolver esse dilema? Então, Ricardo, como você mesmo passou, o Brasil é um país que já está acostumado, ou seja, é um histórico nosso, as crises. Então, as nossas finanças, a maneira com que a gente já trata com o capital do nosso condomínio, já vem sempre se preparando para a próxima crise e cuidando da que a gente está saindo. O que todos os síndicos têm que lembrar, que muita gente está esquecendo, além dos investimentos que a gente tem que fazer na melhoria para valorizar o patrimônio, as manutenções, as preventivas, isso vai fazer com que a gente acabe poupando dinheiro, porque sai muito mais barato você manter todas as manutenções em dias do que depois ter que arrumar. Vou fazer até um parênteses, isso que você falou é espetacular, porque muitas vezes o síndico induzido pelos condomínios toma uma atitude pouco esperta e corta a manutenção preventiva querendo reduzir a despesa. Só que isso realmente a curto prazo acontece, dois, três, quatro meses está reduzindo. Só que depois... É um tiro no pé horroroso. Ele vai soltar os custos, muito bem citado. Então, valeu o alerta de a gente falar de manutenção preventiva, de manutenções, de obrigações, mas não é fácil para o gestor conseguir ter esse... Acho que o mais difícil é o convencimento também dos associados, dos condomínios. É, o que a gente tem que ver, assim, nós, síndicos cinco estrelas, pelo menos, e todos que fizeram o curso na Gábor, tem muito nítido a necessidade de um plano diretor, que é um planejamento que a gente vai fazer do condomínio para os próximos cinco anos. Não dá para você trabalhar focando apenas um curtíssimo prazo, um curto prazo, um ano, dois anos, é muito pouco. O nosso tempo de sindicância no condomínio é dois anos, mas ele vai continuar lá. Então, sempre trabalhar com pelo menos cinco anos, o que daí vai te dar uma visão mais ampla e uma maneira mais tranquila de você estar conseguindo separar no que investir e como investir. Lembrando, na lenda do inquilinato, no artigo 22, que dependendo do que você for fazer de arrecadação, quem paga é o proprietário, que são arrecadações extraordinárias, e você, dependendo do que for estar melhorando, vai ter que chamar uma assembleia, para poder fazer, é separado, é um outro caixa que você vai estar utilizando. Marcos, o patrimônio do, às vezes o único patrimônio do proprietário é o próprio apartamento. Mas a gente sabe que em épocas de crise ou em épocas de dificuldade, que nós brasileiros, como o Renato citou muito bem, estamos acostumados, independente de pandemias ou não, a gente tem que, acho que essa visão do Renato de trabalho a longo prazo, é um bom ponto de a gente conseguir argumentar com a assembleia e com os proprietários. Com certeza que, ratificando a opinião do colega, o tema finanças é muito importante, Ricardo. Se não for o principal pilar, é um dos. Por quê? Seja a finança do condomínio, seja a sua finança pessoal, se você não tem o planejamento, controle de fluxo de caixa, algo muito importante, a separação contábil, o que se arrecada e o que se gasta em cada conta, para você saber onde você precisa atuar ou não, isso faz com que a gestão tenha sucesso, consequentemente, com o domínio, ou que a sua gestão também tenha problemáticas que você vai estar enfrentando e tendo que... Eu vou até fazer um recorte, você falou muito bem, vocês estão citando coisas muito interessantes. A questão do controle financeiro, de você ter um balancete, onde você consegue olhar conta por conta quanto ela tem e o resultado também do mês. Acho que isso é importante, porque ela pode ter 100 mil reais de sobra, entre aspas, só que ela pode estar fechando todo mês 10 mil negativo. Então, daqui a 10 meses, isso começa a ser um grande problema. Exato. Eu digo que é a saúde financeira fumaça. O condomínio em si, quando ele vai analisar, nem todos conseguem analisar no detalhe a saúde financeira do condomínio. O síndico profissional, ele tem que ter essa capacidade de identificar quando essas contas e quais contas começam a descompassar. Que é o que você colocou. Eu posso ter construído um saldo positivo daquela conta, que te dá um fôlego, faz com que os investimentos para o condomínio, que valoriza, que traz comodidade, que todo mundo quer uma locação fácil, ou que quando for vender, ele quer vender num preço que seja compatível com a região, ou até mesmo usufruir o bem-estar do morador. O gestor, ele tem que identificar quando isso está tendo esse descompasso. Então, a escrituração correta das contas, você primeiro organizar o balanço, essa análise, te dá essa atuação a curto prazo. Então, você consegue agir, você consegue identificar o que está acontecendo. Aí tem dois pontos que eu falo muito que é de finanças. Um é essa organização financeira, medir, e o outro também é a parte do controle da inadimplência. Como que é feito, qual que é a régua que o condomínio usa. Muito bem citado. Ou seja, o que não é medido, às vezes, não é importante ou não é visto. Então, saber quando que eu faço a cobrança amigável, quando que entra o escritório jurídico, quando é ajuizada a ação. Então, esse fluxograma de cobrança, uma dica que eu dou, o condomínio tem que ter. E ele pode mudar de conforme o perfil de cada condomínio. Não precisa ser uma régua única para aquele condomínio. Então, isso, gestor, quando a gente fala de finanças, são dois pontos muito importantes. Você citou, vou trazer o Renato para a conversa, mas ele citou o principal aspecto de dificuldade financeira do condomínio, que é inadimplência. É inadimplência. Uma coisa você está lidando com 3, 4% de inadimplência, outra coisa é explodir para 25% de inadimplência. E aí começa a ficar um fluxo de caixa impossível de fechamento, e aí uns começam a pagar pelos outros, e a gente sabe o problema que isso pode proporcionar. Como lidar, Renato, nesses casos que a inadimplência começa a disparar? Quando a inadimplência começa a disparar, cabe ao síndico estar ali, sempre próximo às contas, verificando esse fato. Ele tem que, inicialmente, tentar ver quais condôminos e o porquê desses condôminos estarem nas emprendas. Você tem, obviamente, aqueles que são devedores quanto mais. Esse é um outro fato. Mas hoje, em momentos de crise, você tem aqueles que não eram devedores, que passaram. Então, conversa com eles, tenta negociar, tenta chegar a um acordo, porque, às vezes, ele está agora apertado, perdeu o emprego, ou está com algum outro problema, e você, conversando, chegando a um acordo, você consegue parcelar, você consegue fazer com que ele volte a estar em dia. O que é extremamente importante para a saúde financeira do condomínio inteiro. Já com os contumazos, os devedores contumazos, você já tem que tomar outras medidas. Você primeiro conversa, depois você tenta entrar em acordos, e aí, não tendo como, você tem que entrar em consenso com o conselho do condomínio e, às vezes, até ir para a parte de cobrança judicial. É um outro ponto que eu gostaria só de relembrar, que eu acho extremamente importante para o controle financeiro do condomínio, e eu gosto muito de trabalhar, são com empresas de teoria externa. Porque, além de nós estarmos ali com controle do que a gente está gastando, do que a gente está recebendo, como isso está sendo levado, uma empresa de teoria externa, ela não só nos indica, caso haja um possível erro, todo mundo pode errar, nós, o conselho, mas ela também nos ajuda, caso tenha tido algum erro, em corrigir já no mês seguinte. E não ficar passando isso para só depois de 12 meses a gente conseguir haver. Além do fato de mostrar uma transparência muito grande. E é uma coisa que os cinco estrelas, acho que quase todos trabalham com auditoria externa preventiva. Esse é um ponto muito interessante, de você, é um investimento, porque auditoria externa é um investimento que não é obrigatório você ter, obviamente, então você está pagando, não é caro, mas você está, mais uma vez, pagando para gastar menos. Porque também um erro identificado daqui a um ano, vai ter juros, multa, correção, que você vai ter que acertar, ou pode virar uma ação, quer dizer, vários tipos de problema. Então, mais um aspecto muito legal que vocês estão trazendo para o programa de hoje. Um papo muito ligeiro, a gente já trouxe muita coisa, vou deixar agora para o segundo bloco a gente falar de algumas, de aonde investir, o que investir prioritariamente. Você que está nos assistindo, falamos mais focado em finanças nesse primeiro bloco. No segundo bloco eu quero falar agora, já falamos dos controles, falamos da inadimplência, falamos da questão de auditoria, falamos de manutenção, falamos de contas contábeis, e aí eu quero chegar no investimento. Beleza, está controlado, aonde começamos a investir. Então, vocês voltam com o segundo bloco com essa resposta. E você que está em casa, sexta-feira, essas respostas e muito mais. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho